Eu queria fazer um negócio pra vocês aqui, que papo muito bastante. Só uma bateria. Ser governado... Alguém segura aí. Ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, caixa, caixa. Bom, ser governado é ser legislado à vista, inspecionado, dirigido, legislado, regulamentado, parqueado, indroutrinado, predicado, controlado, calculado, apreciado, censurado e ser comandado por seres que não tem nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Ser governado é... Um pouco de baixo. Ser governado é ser, a cada transação, a cada movimento, ser notado, legislado, recensuado, tarifado, selado, mérito, cotado, avaliado, petiteado, licenciado, autorizado, rotulado, admostrado, impedido, reformado, mistificado e, no final, roubado. E depois, a menor resistência que a gente faz, a primeira palavra de queixa é remitido, multado, independeado, vexado, acossado, maltratado, espancado, deslamado, buvardado, aprisionado, metralhado, fuzilado, condenado, deportado, vendido, traído, ridicularizado, ultrajado e desonrado. Eis o governo. Eis a sua justiça. Eis a sua moral. Ô, personalidade humana, eu falo com vocês todos aqui, dá uma boa. Ô, como é que se fosse possível te deixarem se trair, se afundar diante de 60 séculos nessa abjacência? Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 O que é isso?